A administração pública, a melhoria da administração pública, está sujeita a esses golpes permanentes. Já o Ministro da Educação diz que o país não vai parar com o despacho de Vítor Gaspar. Nuno Crato garante que as situações de emergência das universidades e politécnicos vão ser resolvidas. O Presidente do Tribunal de Contas lembra, entretanto, que a decisão não pode ameaçar a qualidade dos serviços públicos. Para Nuno Crato, o despacho do Ministro das Finanças não vai parar o país. E na educação, garanto, o Ministro, as situações de emergência não vão deixar de ter resposta. O despacho não diz que deixou de haver toda a despesa, não diz isso. O despacho diz é que a despesa está suspensa, certo tipo de despesa está suspensa e que precisa de autorização especial. E, portanto, é evidente que os casos especiais têm que ser tidos em conta, não vamos entrar agora a pensar que o país parou, mal seria se isso acontecesse. Um despacho de emergência com vida curta, diz o Ministro, mas suficiente para ameaçar o normal funcionamento das estruturas de ensino, alerta o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E os efeitos podem começar a notar-se muito em breve. Eu tenho informações de cantinas que, pelo que me dizem, não aguentam dois, três dias abertas. E, portanto, eu diria que isto é algo que tem que durar um tempo muito curto. Com o julgamento da despesa que o Presidente do Tribunal de Contas considera compreensivo, mas que tem de ser feito cirurgicamente, na ótica do desperdício, para não pôr em causa a qualidade dos serviços públicos. É fundamental que a reforma do Estado, qualquer que ela seja, não ponha em causa a qualidade dos serviços públicos. E, nesse aspecto, é muito importante sabermos que há desperdícios. E, havendo desperdícios, é necessário combater os desperdícios, mas nunca confundir o desperdício com aquilo que é verdadeiramente prioritário. Um despacho que o Presidente do Tribunal de Contas acredita ser transitório e em que a prioridade deve ser a caça ao desperdício. Um dos setores visados pelos relatórios...